A prefeitura financiava a gente, a prefeitura não financiou, como era um campeonato estadual a prefeitura falou, tem o estado de São Paulo, vai ser feito um negócio lá em São Paulo o estado de São Paulo que tem aí, falou, a prefeitura dessa vez não vai poder ajudar então, vamos ver o que a academia lá de São Paulo consegue pra gente a gente conseguiu a dormida, 3 dias de dormida lá mas a passagem a gente não sabe e a limitação? ah, não sei como é que, não lembro como é que era não será que já aberta? vira a direita então gente, olha, aqui, deixa eu explicar pra vocês aqui só esperar que eu vou entrar aqui à esquerda, aberta 101 aqui eu vou explicar pra vocês que nós viemos na RJ224, né vou deixar um vídeo aí depois aqui vai começar o outro vídeo da BR101, tá a gente vai pegar aqui 33km e vamos entrar pra Viacá, São José dos Calçados, Bom Jesus da Papuana seguindo com o nosso caminho então aqui nós estamos pegando o caminho pra lá, é Rio de Janeiro, Campo dos Coitacazes pra cá é Vitória, tá mas nós vamos ter que entrar num pedacinho aqui, retornando porque o nosso caminho é outro ali pra 040 depois da primeira 116, né Rio Bahia e depois pra 040 então o nosso caminho não é capital do Rio de Janeiro apesar da gente morar no estado do Rio de Janeiro a gente mora no sul fluminense, lá em cima perto de Volta Redonda então o caminho é esse aqui, tá gente aí a prefeitura falou que não ia ajudar, né não é que não ia ajudar, ah vê se consegue a prefeitura de São Paulo o estado de São Paulo aí conseguiu no Pacaembu é o Pacaembu, acho que é o Pacaembu e nós ficamos lá comida eu não sei como é que fez se a academia pagou se tava incluído na passagem eu sei que pra mim que eu não trabalhava pra outros também a maioria dos que fazia essa academia com a gente era pobre não era coisa de rico não tinha, tentava ajudar a academia, né a academia era pobre, não tinha como pagar a gente já pagava a mensalidade aquela que pagava aluguel tinha um telefone também naquela época o telefone era caro pra caramba apresentava apresentava lá despesas igual na no congregação o aluguel tanto telefone tanto luz tanto se o milho tá atravessando na faixa contínua não dando exemplo não não dando exemplo nem tá em operação não o aluguel tanto pere sentindo treco do carro Vamos lá. É um pedágio, daqui a dois quilômetros. É um pedágio, daqui a dois quilômetros. É um pedágio, daqui a dois quilômetros. Um quilômetro. Um pedágio, daqui a dois quilômetros. Um pedágio, daqui a dois quilômetros. Hoje foi 11, né? 10 e 50. Pode tomar um café. Pode tomar um pedágio, daqui a dois quilômetros. É um pedágio, daqui a dois quilômetros. 3 e pouco, ai meu Deus, quem tonto eu não vi 3 e pouco, 4 e 60 3 e pouco é moto Quanto você abasteceu lá no, onde a gente dormiu? 170 17 17 17 17 18 18 18 19 19 18 19 20 21 21 22 Vamos lá Vamos lá Vem vir cá Não dá? Não dá também Não dá para ver se está vindo o carro É, tem um montinho assim É só Rebaixamento Bem que você queria passar ele direto É, mas não vi o caminhão lá Bem que você queria se não vier esse caminhão dela Com certeza Eu estava lá na rua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Atenção, radar fixo, limite 60. A CIDADE NO BRASIL 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 O PASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Vindo de lá Olha o restaurantezinho Vindo de lá O acesso é melhor Vindo ali pelo Espírito Santo Mas é o caminho RJ 230 Aí gente Vou até dar uma Como já entrei aqui Então vamos dar um pause Vamos parar o vídeo E a gente Começa outro vídeo Da RJ 230 Valeu Quer pisar parar?